A sessão da Câmara de Vereadores desta sexta-feira foi marcada pela aprovação do projeto de lei 001-2018 de autoria da vereadora Carla Faria do MDB. O projeto institui a campanha Setembro Amarelo no âmbito do município de Brasil Novo. Olá, amigos internautas, hoje nós viemos aqui na Câmara de Vereadores, viemos acompanhar a discussão de um projeto muito importante de autoria da vereadora Carla Faria, que está aqui do meu lugar, aliás, do meu lado. Carla, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui e depois parabéns pela ideia. O projeto da Carla é o projeto Setembro Amarelo, que visa discutir a prevenção do suicídio em Brasil Novo. Isso tem sido um problema nos últimos meses. Inclusive, nesse ano, a gente teve vários casos de suicídio em Brasil Novo. Carla, primeiro, para repetir parabéns pela ideia. O que surgiu a ideia da criação desse projeto? Obrigada, Vandemidio. Primeiramente, eu sou psicóloga de formação. Deve ser vereadora, eu sou psicóloga. Eu já faço o trabalho na cidade, atendendo algumas pessoas. E eu tenho percebido que a depressão, que é o que leva a pessoa a cometer o suicídio, tem gerado e trazido esses casos de suicídio na nossa cidade. E eu não poderia deixar de desenvolver um projeto de tamanha importância para a nossa cidade. E tive a oportunidade também de conversar com uma psicóloga do CAPES. E ela falou para mim, Carla, realmente está sendo alarmante os sintomas depressivos. E nós já temos tido vários casos de suicídio, inclusive tivemos muitos durante esse ano. Pela nossa cidade ser tão pequenina, foi uma quantidade alarmante de casos. E não poderia deixar de desenvolver um projeto levando em consideração a prevenção do suicídio. E aproveitando como nós estamos no setembro, que é feito pelo governo federal já o trabalho em relação ao setembro amarelo, não poderia deixar de trazer para a nossa cidade também uma lei que fosse constitucional, garantindo uma lei para que na nossa cidade, todo ano, o nosso município, independente de qualquer governo, ele realize o setembro amarelo que vai trabalhar a questão da prevenção do suicídio. O projeto apresentado pela vereadora e aprovado pela Câmara, busca a prevenção ao suicídio e já acontece a nível nacional desde 2015. Mas ainda não havia se tornado lei no município. Durante a votação, Carla Faria recebeu elogios dos companheiros do Legislativo. Vossa Excelência foi correta, perfeita, inteligente, quando Vossa Excelência trouxe ao conhecimento do Parlamento Municipal um benefício que vai com certeza contribuir e muito com a sociedade brasileira. Então parabéns a Vossa Excelência e que Vossa Excelência continue nesse pique, nesse brilhantismo ajudando cada vez mais a sociedade brasileira através de lei e com certeza absoluta vai para o Executivo Municipal e vai ser lei municipal. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência pelo brilhante projeto apresentado na casa e precisamos fazer com que os nossos jovens e as nossas crianças se sintam amados, se sintam respeitados, se sintam valorizados e se sintam partes integrantes das famílias da qual eles pertencem e da sociedade. Parabéns e é com muita honra que subscrevo com Vossa Excelência e parabenizo por tamanha humildade. Vereadora Carmo, meus parabéns, a comissão foi unante em votar favorável ao projeto de lei, agradecer a presença da vereadora Hilda que esteve presente na análise do projeto e dizer assim, esperamos que a sociedade brasileira abrace essa causa junto com o poder público que eu tenho certeza que os efeitos serão os melhores possíveis. Parabéns vereadora. Acompanhado aqui a sessão da Câmara, a gente percebeu que todos os vereadores lhe parabenizaram pela iniciativa, pela ideia do projeto, não só pela iniciativa do projeto, mas também por ter convidado os demais vereadores para subscrever os projetos. O vereador Heitor Zanelato, por exemplo, destacou o orgulho de fazer parte desse momento e isso também demonstra que a importância dessa união entre os vereadores deve acontecer. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu acho que quando a gente é unido, nós conseguimos fazer muito mais, né? A força quando ela é em equipe, ela vem mais forte, é uma força que ela vem mais forte. E a minha intenção é que o projeto em si seja desenvolvido. Então se nós temos um projeto com o nome dos nove vereadores, vamos ter mais força para que a comunidade em si seja beneficiada, para que todos os gestores que passaram por o Brasil Novo entendam que nove vereadores acharam importante o projeto ser executado. E eu quero já agradecer também todos os vereadores por entender também a necessidade do projeto em si na nossa cidade. Essa discussão do suicídio, ela deve ser ampliada de fato? Parabéns mais uma vez, meu caro, por nos receber, por dar a gente essas informações para dar ao município também essa garantia, transformando isso em lei que agora garante ao município que esse trabalho de prevenção ao suicídio seja feito em Brasil Novo. Várias pessoas precisam muitas vezes desse apoio que é importante que o poder público veja isso, especificamente a Secretaria de Trabalho e Promoção Social, juntamente com a Secretaria de Saúde, vejam essa situação com mais carinho, com mais dignidade. Não que não esteja sendo feito, mas que seja feito com mais frequência, que não seja apenas no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo seja aqui simplesmente um mês de referência para isso. Mas que o ano inteiro esse trabalho seja feito, né, Carla? Com certeza. Muito obrigado e Deus continue abençoando. A Carla acabou de passar por uma cirurgia, veio aqui para representar o seu projeto, veio fazer o seu trabalho, cumprir o seu papel de vereador, se apresentando na Câmara de Vereadores. E Deus te abençoe sempre, que o seu trabalho seja sempre abençoado. É isso aí, valeu. No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. Os dados mundiais indicam que ocorre uma tentativa a cada 3 segundos e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a um milhão de suicídios no mundo. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos e também de crianças e adolescentes. E o projeto prevê a diminuição desses índices no município de Brasil Novo.